Me fala, se você pudesse hoje dar um conselho aí para estudante, galera nova aí, pensando em ingressar no mercado, o que você daria como um conselho aí de hoje? Não leve a escola tão a sério. Eu não sou um cara de escola, do acadêmico, eu sou o cara da prática. E, como você falou, para um estudante, o estudante está preocupado em estudar, passar na prova, etc., etc. Enfim, eu nunca curti a escola. Embora eu tenha feito tudo direitinho, tenha tirado notas boas, tenha tido o CR9, enfim. Fiz tudo o que tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei na PUC, meu pai queria que eu fizesse PUC, eu entrei lá, bacharel de informática. No mesmo dia que eu entrei na PUC, foi o dia que eu fiz... Eu não sei se eu fiz a entrevista ou se eu fui lá e fui aprovado para o meu primeiro emprego. Porque eu ganhava, tipo, quatro vezes, quatro ou cinco vezes mais do que a maioria dos meus amigos, que eram estagiários e tal. Então, eu achava que era o rei, né? Então, faculdade, praticia faculdade e tal. Enfim, repeti matemática um três vezes. Eu sempre tinha que ir em nenhuma aula. A professora achava que era um maluco e tal. Enfim, eu não queria fazer faculdade. Aí eu saí e fui fazer outra. E aí me formei, fiz por fazer. Enfim, eu acho pouco relevante a maioria das coisas que são colocadas no estudo formal. E se você dá muita relevância para isso, você acaba sendo muito escravo do sistema. Se a gente está falando aqui de life hacking, de hackear a vida, eu acho que uma das coisas principais é hackear o sistema com S maiúsculo. Isso está até, inclusive, no manifesto que eu escrevi para mim, de vida, de life hacking, inclusive. Está lá no meu site. E eu falo sobre isso, né? Nessas tentativas de fugir do sistema, eu acho que a gente tem que deixar de fazer o que o sistema nos coloca para fazer. Que é ser enclausurado em uma escola para estudar e aprender a seguir as regras de tal maneira, assistir à televisão. Enfim, para mim, todos esses são mecanismos de manipulação de massa em que a gente é submetido e acaba acreditando que é o que deve ser. E que é a vida como ela deve ser. E, para mim, não faz absolutamente sentido nenhum desse tipo de coisa. Ter que estudar para depois passar numa prova de vestibular, que é a coisa mais escrita que existe, para depois você ter um emprego e ter uma carreira, etc. Não funciona, né? Sim, quer dizer, funciona para muita gente e tal, mas não é o suficiente, do meu ponto de vista. Eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo aproveitam a vida como deveriam aproveitar. E eu acho que, quando a gente não aproveita a vida como deveria aproveitar, a gente não consegue devolver para o mundo, vamos assim dizer, o melhor que a gente pode. A gente não consegue ser a melhor pessoa que a gente é. A gente não consegue colaborar da melhor maneira que a gente poderia. A gente não consegue distribuir amor da mesma forma que a gente deveria e faria se a gente estivesse aproveitando muito a vida. Então, o estudante está na esteirinha do sistema. Então, o meu conselho é não dê tanto valor a isso. Não quer dizer não dê valor nenhum. Mas reavalie e veja o quanto isso é realmente importante para você ou o quanto isso é importante para os seus pais ou o quanto isso é importante para você provar para as outras pessoas que você é alguém ou que você tem algum valor. Eu abomino certificados, certificação e processos do gênero. Acho que isso é um retrocesso para o mundo e acho que esse mercado que fomenta isso atrapalha mais do que ajuda no aprendizado em si, no processo de aprendizado real, profundo. As pessoas acabam buscando a certificação e não o aprendizado. MBA para falar que tem MBA e não para usar ou aprender alguma coisa lá dentro e por aí vai, esse tipo de coisa. Então, essa é a minha visão. E se me perguntar mas você vai ter filhos, você não colocaria os seus filhos na escola, dependência absoluta de mim, eu não botaria meus filhos na escola, eu não educaria eles para passar no vestibular.